O prazo para os empregadores e os trabalhadores domésticos admitidos até setembro deste ano se cadastrarem no E-Social termina neste sábado, dia 31 de outubro. Até o momento, mais de 830 mil empregadores e 730 mil empregados domésticos já fizeram o cadastro no portal. E a partir do dia 1º de novembro, o empregador já vai poder imprimir a folha de pagamento, efetuar demissões e gerar a guia única de recolhimentos tributários. Essa guia única inclui imposto de renda, fundo de garantia, contribuição previdenciária e também seguro contra acidentes de trabalho, por exemplo. Em caso de dúvidas, basta acessar o manual do E-Social, também disponível no site. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Legenda Adriana Zanotto